Sim. We are going to talk about the world's curiosities. So, the curiosities of the world. As curiosidades do mundo, né? Algumas curiosidades que eu trouxe para vocês, que parece que não existe, mas existe. Vocês já viram lava azul? Oh, não, 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 não. Blue lava. Have you ever seen this? E existe? Você acredita que existe? Lava azul mesmo. Azul, azul, azul. E não é produto químico, nem nada. É da natureza. E eu trouxe algumas curiosidades dos mundos para vocês poderem ver. Uma cachoeira de lava, que parece ser lava, mas não é lava. É muito doido, muito doido. Very nice. We are going to check some curiosities of the world. And people, the same way. We watch the video and after we comment about the video. We ask each other. We talk a little, ok? About the video. Guys, eu não sei muito bem e eu gosto de trabalhar assim. Eu gosto de perguntar diretamente para vocês, né? Porque vocês que estão assistindo a aula. É vocês que têm que falar para mim se está bom ou se está ruim. Esse formato de aula. Vocês estão gostando? Vocês estão achando interativo? Está sendo legal? Porque se não tiver, eu posso trazer algo diferente, entendeu? Eu estou tentando trazer esse estilo de aula com um Kahoot. Lembra o Kahoot que vocês estão jogando? Junto com ele, entendeu? Para poder lembrar um pouquinho como eram as aulas e também adicionar algo novo para vocês. Eu não sei. O que vocês estão achando? Me fala aí no chat o que vocês estão achando da aula. Pode falar, Lavine. Eu gosto do Kahoot. Você gosta do Kahoot? Eu até consegui ficar em primeiro lugar. Muito bom. Muito bom. Muito bom. E, Pipo, pode falar a verdade, ok? Ah, teacher, eu não estou gostando muito, não. Estou achando muito difícil. Estou achando muito diferente. É aquilo, né? A gente tem que forçar mesmo. A gente tem que forçar para dar certo, ok? Então, guys, eu sei que todo mundo tem dificuldade na hora de entender a tradução, né? Uma coisa que eu vou pedir para vocês. Tenta não traduzir de primeiro, assim, na cabeça. Traduzir literalmente para o português. Porque isso pode te atrapalhar em vez de ajudar, entendeu? Tenta só entender a frase. Ou, se você não está entendendo, tenta prestar atenção no meu vídeo. Que provavelmente eu vou ficar dando gestos com as mãos e eu vou tentar te ajudar para você poder entender, entendeu? Então, tenta sempre tentar entender qualquer tipo de palavrinha que você conseguir catar. Se você conseguir catar uma palavrinha nas frases, está ótimo, está perfeito. Você está no caminho certo, ok? E, guys, let's speak in English because today we have a big conversation with a lot of people. We have 24 people online now. Oh, my goodness. Let's start, people. Let's go. Let's go. Let me check here. Let me put my flash drive in my computer, right? Because this is important. Oh, my gosh. A lot of people put their hand up here in the app. People, just a moment. So, I'm going to put the flash drive here very quickly. Now, that's okay. All right. I will ask some people that I didn't ask, okay? Tell Felipe. Hello. Hello, hello. Good evening. Can you listen to me? Can you listen to me, Tell Felipe? Yes. Hello, hello. How are you? I am very fine. Thank you. And you? I'm well. Very good. And do you like English, Tell? Yes, yes. Very good. It's your first time or no? No. Ah, you participate. You normally participate. Yes. Very good. So, thank you. Thank you very much. And you, Daniel. Daniel Oliveira. Hello. Good evening. Daniel, can you listen to me? Are you there? He's not there. But okay. No problem. What about you, Maggie? Hello, Maggie. How are you? Hello, teacher. I'm fine. And you? I am very fine. I forgot your city. Where are you from? I'm from São José de Scalos. Ah, you are from São José. So, it's near. Where are you? Yes, near of me. I live in Taubaté. It's very nice. And did you take the second, the second, the second, the second, oh my gosh. Calm, let me check here. Did you? Ah, guys, I have a news for you. I have a news for everybody here. A gente não tem avaliações no curso, né? Mas as avaliações, elas estão em andamento, ok? Eu tô dando continuidade nelas, já tô terminando, terminando não, né? Porque são oito provas que eu preciso fazer. São oito. É um pra cada livro. Então, já vão se adiantando, porque cada livro vai ter uma prova tranquilo, guys. Não é uma prova difícil, não é uma prova grande, nem nada. Mas é bom, porque vocês toda vez vão revisar assim que acabar o livro, entendeu? E como o livro é pequenininho, ele tem 20 lessons normalmente, né? De 20 a 25 lessons, vocês vão revisar aquilo ali, entendeu? E fiquem tranquilos, porque normalmente eu gosto, eu não faço pegadinhas, essas coisas, não. Eu gosto de provar o que você, na verdade, provar o que você já sabe, entendeu? Você vai ver que você já sabe aquilo que tá ali, entendeu? Então, adiantando pra vocês um pouco, né? Que a gente vai ter prova nos livros agora. E como que vai funcionar? As provas vai ser no final de cada livro, né? No final do livro 1, você vai fazer a prova do livro 1, prova do livro 2. Quando chegar no livro 4, você vai fazer a prova que vai ser referente aos últimos três livros. Então, vai ser referente ao livro 1, livro 2, livro 3 e o livro 4, entendeu? Ao invés de ser só do livro 4. E a mesma coisa pro livro 8, pra quem tiver acabado o curso. Vai fazer a prova referente ao livro 5, livro 6, livro 7 e livro 8, entendeu? Então, no final de cada livro, a gente faz uma prova e no final de cada quatro livros, a gente revê o que a gente viu nos livros anteriores. Ok? Torpe? Torpe, torpe. Very nice. Nice. Very nice. Oh, my God. Let me put it here. Just a moment, guys. Just a moment, guys. It's not appearing. Come on, it. Okay. My flash drive, it's not recognizing. Why, why it's not recognizing? Why it's not recognizing? People, just a moment, I'm trying to connect to my flash drive and my PC. Ah, no, no, it's okay. All right. All right. All right. Guys, it's opening the slides, ok? Just a moment, please. My PC is a little slow. 95% now, now it's open. Guys, o Conversation, em qualquer nível, pode participar, ok? Não tem uma restrição, assim. Por mais que você não sabe nada, dá para você tentar alguma coisa, entendeu? O tentar que é o foco, guys. O foco é tentar. Tentou. Vocês vão ver como é que vai fazer a diferença, ok? Então, pessoal, vamos começar a class, World Curiosities, ok? Então, pessoal, eu preparo algumas perguntas, claro? Of course. To ask you about this, right? What do you like to do? Some questions about conversation. To make a little dialogue with you. So, let me check in here, who I'm gonna, I'm gonna call. Let me see who I'm gonna call. Where, where, what is the name? What's the name? Hello, Sara. Hi. Today, I remember your name. I remember. It's not Marcos Antônio. Marcos Antônio is your father. But okay. Sara, do you think? Oh, let me put my camera here. Está me vendo? Yes? I'm still here, I'm still. Alright. So, Sara, do you think, do you think English difficult? Yes or no? Yes. Yes? Okay. But do you like to study English? You go to study English. Very good. Do you like? Yes or no? Yes. Repeat. Yes, I like. Yes, I like. to study English too. I forgot, Sara, how old are you? Ten? You? Ten, eleven? Quantos anos eu tenho? Yes. Oh, muito bem. Very good. How old are you? Ten. Ten? Uh-huh. Good. Repeat. I am... I am... Ten... Ten. Years old? Years old. Years old. Very good. You are ten years old. I am nineteen years old, guys. Nineteen. Very nice. Uh... What about you, Welling? Hello, Welling Guimarães. Hello. Hello. It's... The pronunciation of your name is correct? Welling or Ellen? Welling. 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 Very good. Very good. And Welling, uh... What do you like to do? In your... In your... In your week, in your normal days? What do you like to do? Uh... Do you like... Do you understand? Yes? No, no. No. No? No. No. Oh... What do you like to do? O que que é to do? É fazer. O que que você gosta de fazer? Normalmente, assim, tipo... Qualquer coisa que você gosta de fazer, no caso, né? Assiste série. Hmm... Very good. So, repeat. I like... I like... To watch... To watch... Series... Series... And filmes. Do you like to watch filmes? Yes or no? Yes. Yes. Like... So, repeat. Yes, I like... Yes, I like... To watch filmes. To watch filmes. Very good. Very good. Very nice. And Welling. Do you like... Series... About romance... About action... Drama... What do you like? Suspense? What do you like? I like drama. Drama? Very good. I don't know. I don't know. Drama... It's like a... Drama... É melhor que romance... Porque tem o drama, né? É isso que é bom. O romance é muito... As vezes, algumas séries é muito... Muito romance. E o drama... Eu gosto do drama por causa disso. Mas eu não conheço série... O que é drama? Qual? Qual seria uma boa, assim? Eu assisto bastante... Bastante... Doramas, né? What? Doramas? É... Séries coreanas. Ah... O nome é Doramas. Aí... Isso. Aí é drama, né? A maioria é drama. Ah, verdade. Eu tinha uma aluna que ela falava que também tem até um aplicativo que, tipo, tem todas as séries. É como se fosse a Netflix de lá, né? Sim, sim. Ah, legal. Mas tem também Netflix. Very good. Não... É, então. Mas, tipo, esse aplicativo em específico, ele era só do filme de lá, né? Daí, tipo, tinha novela... Ah, sim, sim, sim. Tinha filme. Tem vikings, tem fansubbies, tem vários. Caraca, que da hora. Aí assiste bastante drama. Very good. Very nice. Very nice. And, I don't know, do you like anime? Because it's about this world, too. Yes, the Asian world. Do you like to watch anime? Anime? Yes. Yes. Very nice. I watched it once. Naruto. Naruto is very good. Yeah, yeah. Já assisti tudo. Tudo? Eu já assisti só o clássico. O clássico, eu assisti tudo. Naruto, Boruto. Oh, my gosh. And it's a lot, a lot, a lot of episodes. Yes. Oh. Very good. Very nice. What about you? Marily. Marily Lima. Hello. Good evening. Hello. Good evening. Hello. Where are you from, Marily? I don't, I don't remember if I ask you. I'm from Bebedouro. São Paulo. Ah, Bebedouro is in São Paulo. I don't know where is it. But, I know the name, but I don't know where. You know. And, how are you? Are you okay? Are you okay? Repeat, I am okay. I am okay. Very good. Very good. And, do you like to travel? Do you like to travel? How do you say? I love you. 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 I think when we travel, we relax, we retake the energy, you know? You lack the bad energy there and you get a new energy. You leave the bad energy there and you get a new energy. You leave the bad energy there and you get a new energy. I like to travel. And, Marily, where do you like to travel? Where do you normally travel? O que eu gosto de fazer? Não. A location. You like to travel. Você gosta de viajar, né? Eu gosto. Mas, where? Where? Location. I like to go to Guarujá. I like to go to Ubatuba. I like to go to Santos. I like to go to... Como que eu... Já fui, né? Como que é isso? Guarujá, Ubatuba, Manaus. Oh my gosh. Very nice. Very distant. Yes. And you... How did you go? You go... You went by... By airplane. You went by car. By motorcycle. By airplane. Ah, airplane. Very good. Very nice. That's very good. Hello, Giovanna. Hello. Are you there? Hi, teacher. Hello. Good evening. How are you? I'm fine. Very good. I am very fine too. I am very good today. And... Let me see here. Giovanna, you... Do you have a friend or a family? I don't know. A friend or a family that speaks English to or no? Just you? No. No? No? Just you? No. No? Just you? No. Just me. That's good. Thank you. Thank you, Giovanna. What about you, William? Hello. Good evening. Hello, teacher. Good evening. Hello. Good evening. How are you, William? I'm good. Thanks. And you? I am very good. Thank you. And, William, how was your day today? Was a good day today? For you? Hoje foi um good day pra você? Ou foi um bad day? Yeah, good day. A good day? Very good. Very good. Very good. Did you work? Did you work today? No, no. No? But now you are studying. Ah, agora você tá estudando. Muito bem. Yeah. How old are you, William? How old are you? 17, 16, 18? 21 years old. 21? Yeah. Very good. You are 21. That's very nice. Very nice. Thank you, William. Thank you for answering these questions. What about you, Luiz Antonio? Hello. Good evening. Hello. Good evening. Luiz, do you, what do you like to do when you are alone? When no people, just you, in your house, what do you like to do? What do you like to do? O que 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 você gosta de fazer? Quando você tá sozinho? Um, I'm liking to watching serios. Serios? Yes. Very good. And I like to know in my house, but I like to exercise at the gym. Very good. That's very nice. So, you like to work out. What? 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 You like to work out. Work out, it's like... Work out. Work out. Work out. Out é melhor, work, work, out. Work é aquele que a gente já conhece normalmente, né? W-O-R-K e out, que é o U, U e o T, out. Very good. Thank you, Lavinia, to send in the chat. People, eu vou mandar três palavrinhas aí no chat, eu quero que todo mundo dá uma olhadinha aí, ó. Eu vou falar a pronúncia de cada uma que é parecida, mas não é igual, elas dá para diferenciar cada uma. E como eu disse para vocês também, né? No inglês, a pronúncia, ela vai também muito de acordo com o contexto da frase. Então, não tem problema se panela é a mesma coisa que dor. A pronúncia, pen, entendeu? Opa, bati sem querer aqui. Na verdade, caneta, né? Porque pen ainda, a dor ainda dá para dar uma disfarçada. Mas caneta e panela, vamos supor, é a mesma pronúncia, é a mesma. Não tem como diferenciar. Mas pelo contexto da frase que você estiver conversando, pelo assunto ali, você já vai entender se a pessoa está falando de panela ou se a pessoa está falando da caneta, entendeu? Então, o inglês, ele é bom porque ele é uma língua contextual. Por isso que é fácil aprender. Não precisa aprender 100% das palavras. Tanto é que eu aprendo palavras novas até hoje, assistindo filme, escutando música, como eu já disse para vocês, né? Enfim, vou repetir essas palavras que eu mandei lá no chat. A primeira é cereal. Teacher, o que é cereal? Cereal radical. Nescau, cereal radical. Sabe aquele que a gente compra no supermercado? Entendeu? Cereal, que a gente toma com leite de manhã. Cereal. Ok, guys? O segundo é serious. Ó, já é um pouquinho diferente. Um é cereal e a outra é serious. Ok? Serious é igual The Walking Dead, Prison Break, Breaking Bad, 13 Reasons Why. A lot of serious that we have. E, people, uma dica importante também. Não existe a palavra serious no singular. Se você falar que você assiste uma série, não pode falar serious. Não, é I watch one serious. É estranho, é errado, parece, né? Mas o certo é falar serious porque ele não tem uma palavra no singular. Ela já é uma palavra no plural. Como outras também, né? Como tem outras palavras que também é no plural. E a última é serials. Então, serials. Ó, serial, serious and serials. Serial, serious and serials. Ok? Que a palavra é sério, ok? I am serious. I am serious. É a mesma coisa também aqui, ó. Outra palavra que já tá no plural. Não existe a palavra serial. Ok? É serials. Tem o S também. Right? I am serious. Everybody understand? As palavras eu mandei no chat. Eu vou mandar de novo. Pera aí. Vou mandar aqui no chat de novo. Só um momentinho. Serial, serious e serials. Ok, guys? Mandei aí no chat de novo. Eu vou mandar de novo porque vocês estão mandando a mensagem aí. Eu vou dar só uma travadinha no chat aqui pra vocês poderem copiar o que eu tô passando, ok? Guys, serial, ó, serial, serious, serials. Pronto, tá fixado aí no... Oh, my gosh. Alright. Uh, let me see here. Araújo Gisele. Hello. Good evening. Hello. 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 Can you listen to me? Yes? Yes. Ok. Uh, how are you today? Are you okay? I'm okay. Uh, I'm okay. What do you do to study English, girl? O que eu gosto de estudar inglês? No, what do you do? Como que você faz pra estudar? Tipo, o que que você usa? Tipo, assim, uma coisa que você usa que pra você é mais fácil de estudar? Tipo, sei lá, você gosta de assistir série que ali você tá praticando e você estuda ao mesmo tempo. Ou uma outra coisa que você gosta de fazer? Eu gosto de assistir séries e filmes. Muito bom. É, ouvir música. Muito bom. Muito bom. E só isso? Só? Como que eu faço? E... Pera aí. Deixa eu ver. I like... Como é que eu posso falar? Tipo, eu pratico estudando mesmo quando eu sou de escola. Repita. I practice. I practice. I practice. I practice, yes. I practice. Uh, speak in English. I practice. Speak in English. Very good. People, eu tô mandando uma pergunta aí também no chat, ó. Pra quando vocês podem... Eu quero que todo mundo marque essa pergunta no caderno, porque essa pergunta é importante, não só pra esse conversation, mas pra qualquer coisa que você for, né, perguntar aí na vida inteira, no conversation, qualquer coisa. Então, todo mundo pega o caderno rapidinho, uma folha aí pra poder marcar. É uma pergunta só. How can I... Blá, 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 blá... Say... Tanananana... In English. Ó. How can I... Blá... No. How can I say... Blá, blá, blá... Ops, ops, ops. Os primeiros pontos não precisam, só o segundo. How can I say... Mas a frase tá certa, guys. Podem copiar que não tá errado, não. How can I say... Blá, blá, blá... In English. Que é... Se fosse traduzir, né, seria... Como eu posso falar tal coisa, né, em inglês. Então, pra você... Ah, teacher, eu não sei falar tal coisa em inglês. Como é que fala tal coisa, professor? Ao invés de você perguntar pra mim em português, você já pode perguntar em inglês, ó. Já pode dar um alavancada nesse nível. Já pode perguntar... Teacher, how can I say... How can I say porta in inglês, teacher? Aí eu vou responder. You can say door. Yes? Ah, teacher, como é que fala essa frase que você acabou de me mandar que eu não tô sabendo falar ela? Vamos lá, todo mundo repete aí na casa de vocês. Não precisa apertar no microfone pra eu poder escutar, porque não é necessário. Mas, ó, todo mundo. A primeira palavra aqui, how, como é que pronuncia, né? Todo mundo lembra daquela bala house? Aquela bala que tem a house e tem o frigel? Tem o house e tem o frigel, né? Tira o S do house. Só fala how. É a mesma pronúncia, guys. How. Então, how can... O I é I, né? How can I say... Aí a palavra que você quer falar em inglês, que você não sabe, in English. Então, ó. How can I say... Teto, in English, teacher. You can say ceiling. Teacher, how can I say... Eu gosto de ir pra praia in English. You can say... I like to go to the beach. Understand? Você pode perguntar qualquer coisa agora, guys. E perguntar em inglês. Isso que é o legal. Você vai chegar em mim e falar... Teacher, how can I say... Você pode falar a frase inteira. Teacher, how can I say... Eu gosto de assistir séries todo dia de manhã. You can say... I like to watch series every morning. Every day in the morning, né? Nesse caso. Every day in the morning. Entenderam, guys? Então, eu vou liberar o chat aqui pra vocês falarem de novo. E quem já copiou no caderno, né? Vai fazer... Vai usar bastante essa frase aí, que é muito importante. Ok? All right. Oh, guys. You have... João, actually. You have two possibilities, João. You can say... I don't like... Blá, blá, blá. And I dislike... O verb, guys. O verb like, ele pode ser usado de duas formas. Tem o verb like e tem o verb dislike. Como é que escreve dislike, né? É bem do jeito que fala mesmo. É dislike mesmo. Dislike. Entendeu? Mandei aí no chat aí. Você pode usar o dislike da mesma forma que você usa o like. Tipo assim... I like to eat pizza. I like to watch film. I dislike to eat pizza. I dislike to watch film. Entendeu? Então, pode ser... Ou você pode também falar I don't like, que também tá certo. É uma outra opção, ok? Os dois estão certos e não tá errado. O errado é não falar. Você tem que falar. É importante. Ok, guys? So, teacher, do you like to play instruments? Yes, I like to play instruments. I play drums, guitar, ukulele, cajon, and just this. And just this. Alright, guys. Let's continue to the class because we stopped talking here, but it's very good speaking English. We are training. Yes. That's very nice. Ana Paula, a Mari acabou de enviar as três palavras novamente aí pra você. E se você jogar o chat lá pra cima, você vai ver que as palavras estão lá, ok? Guys, I brought here for you the fire tornado. Fire tornado. This is very, very, very crazy. Because we have this, actually, we have in whatever world that we are. Because this is natural. Isso é natural, né? Isso pode acontecer em qualquer lugar. Porque não é bem um tornado. O tornado, ele é mais aquele que destrói mesmo e tudo, né? Esse já não tá tão forte. Eu acho que acredito que tá, sei lá, uns 50 km por hora aqui. Sei lá. É forte, né? É forte. Mas não tá tão forte, sim. Enfim. Guys, I brought the video here for us to check, yes, this. And let me put here for you. Just a moment. Let me put here for you, guys. Just a moment. All right, guys. Let's continue. I will put the video here for us. Guys, vê se vocês vão escutar o que vai tá tocando aqui. Estão escutando? Can you listen the video? All right, thank you. People, see, it was getting fired in the farm, yes. It's very normal there because it's kinda hot. And in Brazil, we had this at Mato Grosso, you know? In Mato Grosso, a gente teve isso também. As queimas, né? As queimadas nos pantanais e tal. E lá é como se fosse isso. Não é Pantanal, no caso, né? Lá é... Ficam mais fazendas de milho, de comida, alguma coisa assim. Que pega fogo na plantação. E isso foi... Foi um vento forte, também. Olha isso. É por isso... É por isso... É por isso... É por isso o fogo estava acertado. Guys, vejam o tornado aqui, agora. Vai formar. Vai formar. Olha. Quanto grande é a flame? Olha como que está grande a... 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 As chamas. isso é muito louco, eu vou colocar aqui novamente, vamos olhar essa parte, foi muito forte, o meu Deus, é bom, é bom, agora, vamos ver outro vídeo, porque temos muitos vídeos aqui, eu separei, vamos ver o outro vídeo aqui, só um momento, vamos ver, você deve ver, People, look at this. The next one is about the fire waterfall, right? It's about the fire waterfall. Looks like fire, but it's not fire. Parece fogo, mas não é fogo. E é muito doido. Na verdade, cara, parece que é ouro, sabe? Tipo, ouro mesmo que tá caindo assim, ó. Porque é tudo escuro, a montanha, e no meio. Só tem esse negócio brilhante descendo assim. Parece que é uma luz descendo. E, guys, this is water. Você acredita que isso é água? Isso não é lava, isso não é fogo, isso não é nada. Isso é uma água, ok? This is water, water. Isso é uma cachoeira normal que um certo período de tempo, eu acho que por volta das cinco e meia, é um horário certinho lá. Todos os dias, nesse horário, é onde a luz bate certinha. É o raio de luz certinho que tem que bater na água. E não, não é quente, não é nada. A água é normal. Ó, tem neve aqui em cima, tá vendo? É uma água normal. Mas só que por causa da luz que bate certinho na água, faz ela meio que brilhar, sabe? Tipo, bem no pôr do sol. Very crazy, guys. Very, very crazy. Vou colocar aqui pra gente ver. Pra quem for escutar o vídeo, vai entender o que a pessoa tá explicando, que ela explica em inglês. Isso que eu acabei de falar, né? Que ela, que um certo horário lá bate a água e tal. Muito legal, guys. Muito legal. Let me put here for you. Aula de ciência com o teacher. Aqui a gente aprende várias coisas. Várias coisas. Yes. Let's go. People, deixa eu só falar um negócio pra vocês. Vocês estão conseguindo escutar alto? Tá legal aí de escutar? Porque pra mim tá tranquilo. Então, beleza, então. Então, prestem atenção no que ele tá falando, que ele explica certinho aí. Você vê isso under o certo circunstâncias, quando há mais água, quando a luz é certo. Isso thin ribbon de água, just glowing neon orange com a cliff e a shade behind it, so it just seems like it has its own sort of light, that there's nothing else creating it. So it's really an amazing and beautiful thing to see. You know, even if you don't focus... That fleeting moment when nature kind of comes together and produces something spectacular, I think... Redder and redder, and it lights up like... Like someone put makeup on it. I mean, obviously, there's a photography aspect and then there's... Look at this. It's very, very beautiful. People who like Yosemite and if you happen to like both of the things... It's just breathtaking to me. Just breathtaking. I think that's it. There's always another photo. There's always another experience in the exact same spot you're at. So you just need to be open and it just keeps giving gift after gift after gift. Very nice. A very, very good video. And people, it's just crazy. Tá vendo que... Ops. Tá vendo que, ó... Deixa eu voltar lá no video lá. Tá vendo que... Literalmente, depois... A gente vê que é literalmente o sol, ó. Porque tá vendo que aqui, ó... Já tá com sombra. E a nature kind of comes together and produces something... Spectacular, I think. Redder and redder. And it's... It lights up like... Like someone put makeup on it. I mean, obviously, there's the photography aspect and then there's people who like Yosemite and if you happen to like both of things... It's just breathtaking to me. Very crazy. Very crazy. Very crazy. Guys, let's comment now about this lava, yes. Because this lava, no. This water. It seems like a lava, but it's not lava. Let's go to the questions, right? What about... Ops. I'm not gonna let the spoilers in the corner because it's not possible. But all right. Daquele mesmo jeito, né? Eu vou... Quem tá com o chat e a mão levantada aí eu vou fazer a pergunta. Quem não tiver é porque não quer participar e, ok, eu respeito, não tem problema. Ok? Hello, Mari Rocha. Good evening. Hi. Hello, hello. Good evening. How are you? I'm fine in here. I am very good. Thank you. How old are you, Mari? I'm 23. 23. Very good. Your English is very good. Very nice. Thank you. What do you think about this water, this water lava, this waterfall? It's beautiful. It's very beautiful, right? Would you go if you had money there? Of course. To take some pictures, recording stories? Yeah. Very good. That's nice. So, let's go to the next person. Let me see here. Nicole Rodriguez. Hello. 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 Good evening. How are you, Nicole? How are you? Are you okay? Are you fine? Fine? Fine. Very good. Repeat. I am fine. I am fine. Very good. Nicole, if you had money, would you go to the waterfalls? Se você tiver dinheiro, você ia para essa cachoeira? Yes. 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 So, yes. Repeat. I would go. Repeat. I would I would go. go. Very good. Very nice. Very nice. What about what about you, Tuani? Tuani Araújo. Hello. Good evening. Hello. 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 Tuani. Hello. Hello, teacher. Hello. Good evening. Hello. How are you? Are you okay? Fine? Yes. Yes. All right. And let me see here. What about you, doutora? Doutora Beatriz? Hello. Good evening. Hello. Do profe? Yes. Yes. I can listen. What about this waterfall? Beatriz, what do you think? Do you think beautiful? E sobre essa cachoeira? Você achou bonito? Yes. Yes. Beautiful. Beautiful. Yes. Very beautiful. Yes. Very beautiful. Very beautiful. That's very nice. Very good. Thank you. Thank you for answering the question. People, this is the Saara's eye that stays in the desert of Saara. Nobody explains this. Ninguém explica o que que é esse olho do Saara, né, se a gente fosse traduzir. É muito doido. Dá pra ver lá da estação espacial, vocês acreditam? De tão grande que é. Se você tiver ali no meio ali, você não consegue nem perceber que é um olho, mas lá da estação espacial dá pra ver isso certinho, como se fosse um olho. Very crazy. And I brought a video here for us, right guys? E people, lembrando que o conversês já tá acabando também, oh my god, só falta cinco minutinhos, oh my goodness. Apesar que amanhã tem mais, né, amanhã tem mais. Mas tem gente que não pode entrar na de tarde, então só semana que vem, oh my goodness. But ok, let's start and let's go to the to the video, right? Let's watch this video. People, this video is a little different. A pessoa não fala, a pessoa escreveu no vídeo, então é mais fácil do que dá pra ler, entendeu? Quem não for muito bom pra ler se nem a mim. É, só o anúncio que é muito legal, né? A gente ama, a gente adora o anúncio. Vamos embora, vamos embora. Alright, pay attention, people. e aí a pessoa a pessoa a pessoa , E depois eu vou passar o vídeo e eu vou ler esses presentes para vocês. Muito bom, agora eu vou repetir o vídeo e eu vou ler para vocês. O deserto tem um olho que você não pode ver na terra, você tem que ir para o espaço para encontrar. Quando a NASA's Gemini 4 mission lançou em 1965, os astronautas descobriam o Eye da Soura, a cerca de cerca de 25 mil metros. A cientista pensou que um meteorite causou o crater, mas não havia uma rocha derretida ao mesmo suficiente. Para um meteoro bater na terra, um meteoro desse tamanho bater na terra e causar esse desenho, que dá para ver lá do espaço, teria que fazer muito quente. A pressão ia bater, ia pegar fogo naquele lugar, ia derreter as rochas. E nem a rocha não é derretida, ela só é marcada, isso que é doido. Scientists now think the Eye formed when... Oh my gosh, it's kinda... When the supercontinent Pangea split up 100 million years ago. Oh my goodness. As Africa and South America split apart, they think molten rock build and eventually erupted, creating the strange sculpture we can see from the space today. But that's just a theory. Just a theory. The mysterious character still hasn't really... All of... All of... It's a circus. Então, guys, é tão doido que eles não conseguiram descobrir ainda o motivo desse desenho na rocha. Porque não é... Não bateu. Não caiu nada ali. Não... Não é... Que doido, né? Muito doido. Muito doido mesmo. A gente tem coisa na terra, guys. De verdade mesmo. Que a gente nunca nem imagina o que aconteceu e nem vai imaginar. Pelo menos não a gente agora, né? Mas enfim. Let's... Let's go. People. Eu vou deixar para a gente, né? Falar sobre mais as coisas do mundo, né? Numa próxima aula, num próximo conversation. Tô vendo que algumas pessoas já estão saindo também por causa do horário, né? Provavelmente deve ter compromisso. Algumas pessoas vão acordar cedo amanhã. Mas enfim. A gente já deu a hora também. Thank you so much for participating today. I liked very much the conversation. Liked very, very, very much. Thank you. And I hope tomorrow you start the class with me too. Quem puder, guys, por favor, entram amanhã também. Eu quero ver batendo 50 pessoas, 60 pessoas amanhã também. Pra gente poder conversar, interagir bastante. Que é bem legal. Ok? E é bom, guys, estudar inglês assim. Natural. Sem forçar. Sem ter que pegar livro. Sem ter que ficar prestando atenção durante uma hora. Ó. A gente acabou de passar uma hora. E exatamente sete minutos atrás, eu tava vendo aqui, tinha 86 pessoas online ainda. Entendeu? Então, a gente nem vê a hora passar, guys. A gente só vai, só vai, entertido. Então, já que o conversation é diferente, é, bateu 90 e ficou 86 até no final da aula, até agora. Entendeu? Então, só quatro pessoas saíram da aula. Então, é muito legal ver isso. Eu tô gostando mesmo, ver que vocês estão gostando de participar. 20 pessoas, mais de 20 pessoas levantaram a mãozinha aqui pra eu perguntar. Tinha muita pessoa pra eu perguntar mesmo. Isso que é legal. Eu quero que tenha o dobro. Quero que tenha 40, 50 e é assim que tem que ser. Quero ver todo mundo treinando pelo menos uma frase no conversation por dia. Ok, guys? É só assim que a gente vai conseguir falar. Não tem outro jeito. Lembra do ditado que eu falei no primeiro dia. A gente só anda de bicicleta, catando a bicicleta e andando. Não tem como andar a bicicleta olhando o amiguinho andar. É impossível. Você tem que pegar, mesmo que você anda de rodinho, você tem que pegar e montar em cima da bike pra pedalar. Então, vamos usar isso como inglês também. A gente precisa disso. Ok? Estão falando no pose aqui pro print no final. Ok. Eu não tenho tiktok, mas pode tirar print, né? Não sei se você vai fazer um vídeo no tiktok. Vai, no três, hein? No três. Pra eu sair bem princesa. Let's go. One, two, three, go. Very good. Very nice. The heart. The heart. I like it, Wellen. I like it. Very good. People. Então, muito obrigado por hoje. Eu gostei muito do conversation. Gostei demais mesmo. Muito obrigado por todo mundo ter participado e dado a atenção de vocês pra mim. E semana que vem, quinta-feira, 8 horas. Ou amanhã, 3 horas da tarde. Se vocês precisarem de qualquer coisa, eu também tô no Whats. Ok? O Whats fica comigo aqui em casa. Qualquer coisa eu posso responder fora do horário de trabalho também. Que pra mim não é um problema. Mas não vai ser sempre. Eu não vou dar certeza que não vai ser sempre. Vocês podem mandar mensagem lá. Ok? Então, people. Bye bye. See you. Thank you so much. Have a nice, nice night. And a nice day tomorrow. Bye bye. See you. Have a nice weekend. Bye bye. See you. Bye bye. Bye bye, Leticia. Ezequiel. Bye bye. See you. I will permit the audio for you. Bye bye guys. See you. Bye bye. Bye bye, Leticia. Bye bye. Bye bye. Tchau, tchau. Lavinia sings very good. Very well. Good talent. Lavinia sings. All right, guys. Thank you so much for today. Bye-bye. See you in West Brazil, Lavinia. Bye-bye, people. See you. Have a nice weekend and a nice night. Bye-bye.